Tenente-General Falu Ratelag Russo, membros especiais com a Tocida Rua, ato-serviço Lealidade do Estado, no label Involve e a Grupo Arte Marciais. Instituição Valentil Força Defesa Timor-Leste e a Louron Quintana marca-tanei historiada e o russo de cerimônia-graduação no juramento da Força Fundo Oficiais Hamutuk Atocida Rua, na moçada promoção de visa para o soldado Nenul Resinida para Cabo, no primeiro sargento Atocida para o segundo sargento. No nê e a cerimônia-nê, sefistado o maior general FVDTL, tenente-general Falu Ratelag, russo membro oficiais Fon Sira, ato-lebel Involve e a Grupo Arte Marciais Sira, banheira identifica comando-se-raçai-russo-militar. Itabod Sira-nê, ato-serviço Lealidade do Estado, respeito para o comando, no Laosba, indivíduo rumo a Grupo Partidário Rumo a Organização Arte Marcial. Bairira é a ma comanda, ma comete a raloc-sira-nê, mas se é reta a demissão, tam batuíra o Estatuto Militar. Itabod Sira-roto, e a fazer serviço regime contratado. Nen, belha-sai e a qualquer tempo, para a raloc-at-nebê contra o regulamento de disciplina militar, sei lá simu e a instituição nobre e no sagrado. E me compreende, galera? Não, não. E o contrato de honra assume o CIMI da ida. Sem compromisso, o NEB é constituir exemplo máximo e a vida militar pode nortear sentido de ver. Serviço na dedicação total da nação. Bem-vindo, maia FDTL, ao desejo de sucesso e admini a carreira. Membros oficiais são Atos Ida Rua, composto Mane Ualo Nulo Restrela Lima, feto Sanulo Restrela Lima, nebe-ra-ru-tama formação e a componente centro de formação treino e febre-tele Nicolau Lubato Metinaro, a-ru-ru-si-loron-rua Nulo Restrela Lima Fulan Março Tinané, no termina e a-loron-rua Nulo Restrela Fulan Setembro Tinané. João Carlos Diamé. Amém.